Bom dia, bom dia a todos vocês que acompanham aí o trabalho do Moto Socorro mostrando aí pra vocês mais um transporte já com a adesivação nova no veículo uma moto Café Racer, uma Honda CB750 Ford carro já com o logo na porta pode parecer assim, ah é só pra deixar bonito mas isso transmite segurança durante o transporte um veículo que está identificado ele transmite um pouco mais de confiança pras pessoas que estão ao redor o que esse cara tá fazendo com essa moto em cima um transporte oficial, bonitinho moto centralizada, é uma coisa muito importante eu sempre falo isso você não tem o uso do pezinho da moto o pezinho tá recolhido isso é uma coisa muito importante além de você não criar um esforço sobre o pezinho da moto é mais seguro porque se esse pezinho durante o transporte ele escapar, quebrar a moto tomba, não tem jeito pode ser a melhor amarração do mundo se tiver no pezinho e escapar a moto cai a moto vai em cima de uma calha então ela não apoia na tampa o carro tem a terceira placa lacrada um lacrezinho ali placa vermelha veículo identificado é assim que o moto-socorro trabalha em São Paulo, se vocês precisarem tá aí o telefone eu tenho mais números que estão lá na página mas pra ficar mais fácil do pessoal gravar eu deixei só um mas todos os outros continuam funcionando o telefone Oi, Nextel, rádio legal pessoal? espero que vocês tenham aí um excelente final de semana continuem acompanhando a página quem gostou dá um joinha aí se puder compartilhar a família agradece quanto mais longe o vídeo chegar mais as pessoas vão conhecer o serviço eu vou dar uma viradinha na câmera aqui essa é a minha cara eu não sou muito bonito não mas eu trabalho identificado quando você ver a picape do moto-socorro eu vou estar com a camisa aqui identificado não dá pra mostrar nas costas não tem ninguém pra filmar pra mim nas costas também tem um bordado grande então profissional identificado transmite mais segurança onde você chega pra entregar a moto já se sabe do que tá acontecendo tá bom? então é a disposição pra quem precisar um bom final de semana pra todos vocês fiquem com Deus vamos lá 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 vamos lá